Música 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 Mancada Fratelinho, o seu governo muda urgente Liseira Tibar, Bafatin Seluk Tamba foi ameaça da comunidade Nia Saudi A exigência de ratou o seu deputado Fratelinho, Fabián Oliveira Relaciona a fatim Liso Tibar Neve durante nem acumula Liso Rússi Capital Dili O de Tauhamutu, Nossunu Iha Liseira Tibar Tur Fabián Oliveira, situação nem Foi ameaça da saúde pública População Iha Tibar Além de muda Liseira Tibar Deputado Nemos, o seu governo Atorralou reciclagem Liso Nune labela habitua Rússiogun Polução na beque Mais o seu aixuar Ne contamina a química Ne foi ameaça da população Iha Tibar O templo Naro Relativo E tarefa que é Tibar Iha Mós, madre, clínica Madre Xernaveque Hala tratamento Bahia Iha paciente Xernaveque Sofre infecção Bá respiratória Tamba idanei Mácaro Anuim Urgentemente Governo Lheu o secretário Estado Ambiente Almeida Para atuar E Mácaro Anuim Múdou na fátim O que se Tibar Báia fátim Seluc Né primeiro Háreona Há Lússama Atubele Hálo Reciclagem Báia Liso Xernaveque Para lá Para lá Báia Há Lússama Se lá Há Lússama Xernaveque A Bambairua Báia Sofre Outra Infecção Respiratória Então Há Lússama Prevenção Há Lússama 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 o competente é que a senhora vê-la para fazer a resposta do Parlamento Nacional. Representante povo Nemos, recomenda ao governo a torrilo a prevenção, lhe rússimo da fatim, lhe cheira a tíbar, bafatim selu, antes população e a tíbar sofrem moras de infecção respiratória. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GEMEN.